Também foi lançado pelo governo federal o primeiro plano integrado de combate a incêndios florestais na Amazônia, Cerrado e Pantanal. Além dos ministérios da Justiça, do Desenvolvimento Regional e do Meio Ambiente, a Operação Guardiões do Bioma vai contar com apoio do Corpo de Bombeiros dos Estados, órgão de defesa ambiental e funcionários do IBAMA e ICMBio. Nós vamos ter 3.500 homens aí do ICMBio e do IBAMA, com mais mil homens que vão ser acionados dos bombeiros estaduais, que assim nós teremos capilaridade para atuar no foco do incêndio. O plano integrado vai ocorrer de agosto a novembro, nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Goiás. Cerca de 6 mil profissionais vão atuar na prevenção, repressão e investigação de casos relacionados a queimadas e outros crimes ambientais na Amazônia, Cerrado e Pantanal. Segundo o governo, a integração e os esforços que envolvem a operação demonstram o engajamento do país na preservação dos biomas. Nós vamos atuar de uma forma mais intensiva também na questão da repressão aos crimes ao meio ambiente que estão sendo praticados ao longo dessa questão de queimadas. Sabemos que as queimadas são um fator natural, elas ocorrem naturalmente, mas temos a convicção de que muitas delas ocorrem criminalmente. E nós vamos atuar muito forte em relação a isso. Obrigado.